Fala galera dos ASUS BR, estou aqui para mostrar mais uma novidade para vocês Dessa vez aqui no stand da Chevrolet, aqui atrás de mim o novo Camaro 2019 que será vendido no Brasil Vamos lá? Vamos lá Então galera, começando aqui a falar sobre o novo Camaro Aqui na frente a gente já teve uma grande alteração no design Nova grade, novo para-choque, entrada de ar, novas aqui laterais O DRL também com desenho top, show de linha As rosas continuam tamanho Aero 20, porém também com um novo design nessa versão 2019 E aqui também as pinças de freio com o emblema escrito Camaro Vamos ver o que mais a gente tem aqui na lateral Mostrar um pouquinho mais de longe aqui para vocês terem uma visão geral do carro Aqui na parte traseira né, a gente tem novas lanternas, design fumê aí né, mais escurecidos E também são meio separados aqui uma da outra, como vocês podem perceber né, já são separados Emblema SS, emblema SS, design top, saída do escapamento ali embaixo Mostrar, vamos ver, mostrar aqui para vocês um pouquinho daqui de dentro do carro agora Deixa eu só abaixar o som aqui que está um pouco alto Para não atrapalhar aqui o nosso áudio Beleza galera, aqui no interior do Camaro né, começando aqui pelos emblema SS aqui no banco Top demais né, o banco em couro aí, revestido totalmente em couro Emblema SS aqui no volante também Eu vou mostrar para vocês aqui o painel né Aqui ainda a gente tem ainda os ponteiros né, de forma analógica Porém a gente tem aqui no meio um painel né, digital Bem grande né, dá para a gente perceber aqui E cheio de funções Não vou entrar muito em detalhes Aqui a gente tem a central multimídia bem completa A Apple CarPlay, Android Auto Navegação, áudio, cheio de funções Vou mostrar aqui um pouquinho do teto para vocês E outra coisa que a gente tem aqui né, que é um esportivo de verdade Tem que ter, é o teto solar E também o teto aqui em acabamento preto Aqui na porta a gente tem essas luzes também né Que tem como você personalizar Provavelmente tem como personalizar a cor Porque a do laranja está laranja, a do azul está azul Então deve ter como a gente configurar isso no carro E também aqui tem a soleira camada Olha aí o teto solar É... Bom galera, para não ficar de fora né Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Da versão conversiva também E aqui dá para a gente mostrar um pouco mais a traseira né Porque lá no outro tem um painel lá de LED atrás Como vocês podem ver né, aí as lanternas escurecidas Isso aqui está com as rodas pretas Top demais né, versão conversiva E lembrando aí que o Camaro parte dos 350 mil aqui no Brasil E é isso aí galera Se você gostou do nosso vídeo Clique em gostei, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí Obrigado.